Olá, meu nome é Poliana da Costa Lima, o título do meu trabalho é Comunicação Promotora de Saúde e Estratégias de Enfrentamento de Epidemias GSTs, HIV-AIDS e Hepatites Virais em População Jovem. A professora orientadora do meu trabalho é a Patrícia Maria Fonseca Escalda e esse é um trabalho produzido com apoio do CNPq. As infecções sexualmente transmissíveis são doenças causadas por micro-organismos cuja principal via de transmissão é o contato sexual e são múltiplos os fatores relacionados às condutas dos jovens que os configura um grupo de risco para estes. Entre eles, o fato de ser uma fase de maturidade etária, emocional e cognitiva e um período de descobertas e de grande influência de grupos sociais. O material educativo nesse contexto pode ser compreendido como um facilitador da experiência de aprendizado. O objetivo do estudo é caracterizar a linguagem utilizada nos materiais educativos e comunicacionais por tipo de mensagem sobre as infecções sexualmente transmissíveis de HIV-AIDS e Hepatites Virais. Para isso, o estudo examinou os enfoques desses materiais usando como base principal o texto escrito por Stott sobre os enfoques de educação e saúde. O enfoque preventivo visa estimular ou persuadir as pessoas a substituir os comportamentos de risco por estilos de vida mais saudáveis. O enfoque educativo. Ele tem uma ação com base no princípio da eleição informada, buscando que o indivíduo tenha compreensão genuína da situação. O enfoque de desenvolvimento pessoal. Busca aumentar as potencialidades do indivíduo, fazendo com que ele desenvolva destrezas para a vida, ou seja, capacidade de controlar a própria vida. Já o enfoque radical tem o intuito de facilitar a luta política pela saúde, envolvendo o Estado para modificar as condições patogênicas. E o enfoque de educação popular em saúde é um movimento social em que se considera as diversas experiências trabalhando com a população pelas fases populares. Bom, o percurso metodológico envolveu a busca sistemática pelos materiais no site do Ministério da Saúde. Foram obtidos 371 materiais para a formulação da amostra. Se estabeleceu um limite superior de 20 exemplares para cada tipo de material e um limite inferior de 5 exemplares para cada tipo de material. Então, foram imediatamente incluídos na amostra todos os materiais que apresentavam mais de 5 exemplares e menos do que 20. Depois foram excluídos os materiais que foram produzidos menos de 5 vezes nesse período de 10 anos. E para os materiais de elevada confecção, ou seja, aqueles que foram produzidos mais de 20 vezes, foi feita a amostragem estratificada por ano da edição. Ao fim, se obteve 210 materiais que foram categorizados ainda pelas diversas linguagens, foram visual, sonoro e audiovisual na construção do banco de dados e depois eles foram observados por meio dos materiais, por meio dos enfoques educativos. Ao todo, foram analisados 18 tipos diferentes de materiais. A linguagem visual foi amplamente mais utilizada que as demais linguagens, o enfoque preventivo foi encontrado em 100% dos materiais, enquanto que o educativo foi encontrado em 24,87%, o de desenvolvimento pessoal em 7,96% e os enfoques radicals e de educação popular em saúde não foram encontrados. Bom, os materiais analisados demonstram uma concentração em enfoques que não têm o diálogo como identidade central. Então, os três enfoques encontrados nos materiais analisados, que foram preventivo, educativo e de desenvolvimento pessoal, eles estabelecem uma linguagem baseada na presunção de responsabilidade individual sobre as atitudes e no aperfeiçoamento dos sujeitos através da educação. E é preciso considerar que esses cuidados individuais isoladamente não são suficientes para combater e sanar o problema das ISTs, HIV, A e hepatites virais no Brasil. Então, é necessário que existam nas ações educativas enfoques que favoreçam a interação e o diálogo. E os enfoques que teriam mais potência para favorecer essa troca são justamente os que tiveram menor participação, que é o enfoque radical e o enfoque de educação popular em saúde. E a predominância de enfoques em que a troca conversacional não é central revela um descompasso, que é o fato de que não se dialoga com os jovens ao mesmo tempo que existem meios potentes de alcançar esse objetivo, como, por exemplo, os das redes sociais, que foram pouco exploradas nos materiais encontrados e constituem um recurso muito próximo dos jovens. Então, baseado nesses achados, é imprescindível avançar no sentido de estabelecer uma linguagem que favoreça o diálogo com os jovens sobre esse tema. E essa constatação não se limita ao problema das infecções sexualmente transmissíveis. Ela se estende a todas as situações em que a educação em saúde se faz necessária. E eu destaco, inclusive, o momento de pandemia em que vivemos.